Vamos resolver 240 a dividir por 3. De forma a resolver isto, podemos pegar neste número maior de 3 algarismos e dividi-lo por um número com um algarismo. Ou podemos pegar naquilo que sabemos sobre dezenas, sobre zeros e dezenas, e tentar desdobrar isto em números que possam ser mais simples para conseguirmos trabalhar. Então, 240, por causa do zero no fim, sei que é o mesmo que 24 dezenas. Ou 24 vezes 10. 24 vezes 10, todas as vezes que multiplicamos por 10, teremos o número original, neste caso 24, com um zero no fim, 240. Então, 240 é o mesmo que 24 dezenas, ou 10 vezes 24. Então, podemos voltar aqui e escrever este número, 240, como 24 vezes 10. E depois, ainda, mantê-lo dividido por 3 no fim. Aquilo que alterámos foi que alterámos 240 ou 24 dezenas para ser 24 vezes 10. Não mudámos a solução. Estas expressões continuam a ser iguais. São iguais ao mesmo número. Então, podemos resolver qualquer uma para encontrar a mesma solução. E aqui embaixo, temos números mais simples para trabalharmos. Por isso, vamos trabalhar com esta aqui. A próxima coisa que vou fazer é olhar para este problema de multiplicação. 24 vezes 10. E sabemos que na multiplicação podemos multiplicar por qualquer ordem. Por exemplo, se tiver algo como 2 vezes 3, que é 6, é o mesmo que 3 vezes 2, que é 6 também. 2, 3 ou 3, 2 é 6. Podemos alterar a ordem sem alterar a resposta. Então, aqui vamos fazer isso. 10 vezes 24, a dividir por 3. Então, alterámos a expressão. Alterámos o que está aqui escrito. Mas não alterámos o que ela representa. E vamos obter a mesma solução. E agora, podemos ver um problema de divisão, que para mim é muito mais simples que este problema de divisão de 3 algarismos. 24, a dividir em grupos de 3, é 8. É 8. E depois baixo o vezes 10. Baixando este 10 e o sinal de multiplicação, e depois podemos usar o padrão que já conhecemos, que abordámos anteriormente. Quando multiplicamos por 10, pegamos no número original, neste caso o 8, e adicionamos um zero no final, ou 80. Então, a nossa solução é 80. O que significa que a solução para o problema original é também 80. 240, a dividir por 3, é 8 dezenas, ou 80. Uma outra forma de pensarmos neste 240, tal como já dissemos, é 24 dezenas. Se dividirmos 24 dezenas por 3, ficamos com 8 dezenas. E 8 dezenas é igual a 80. Se tivermos 8 dezenas, isso é igual a 80. Então, esta é outra forma de pensarmos nisto. Ambas as formas, usando o zero, ou o nosso conhecimento das dezenas, são formas de simplificar este problema, de modo a não termos de lidar com um número grande com 3 algarismos, para que possamos trabalhar com números mais pequenos. Vamos experimentar mais um. Desta vez milhares. Vamos fazer este um pouco mais complicado. E que tal 42 centenas, ou 4.200, a dividir por... E vamos ver. Que tal o 7? A dividir por 7. Então, aqui podemos desdobrar este número novamente. 42 centenas, este número, 42 centenas, ou 4.200, pode ser escrito como 42 vezes 100. Porque o nosso padrão diz-nos que quando temos um número, um número natural, como 42, e o multiplicamos por 100, mantemos o número natural original, 42, e adicionamos dois zeros. Então, 42 vezes 100, e depois ainda temos que dividir por 7 no fim. Trocamos a ordem destes números de modo a que 42 e 7 possam estar próximos um do outro. 42 a dividir por 7 é uma conta de dividir que já devemos saber fazer. 42 a dividir por grupos de 7 é 6. E descemos o 100, e o símbolo da multiplicação. 100 vezes 6 é 600. Então, a nossa solução, voltando aqui acima, 4.200 a dividir por 7 é 600. Ou, podemos pensar novamente nisto, pensando em valores posicionais, mas usando aqui palavras em vez de algarismos. 4.200 é 42 centenas. 42, podemos escrever isto, 42 centenas. E se dividirmos 42 centenas em grupos de 7, ou em 7 grupos, cada grupo terá 6 centenas, ou 600. Então, de qualquer forma, 42 centenas, 4.200 a dividir por 7, é 600. Então, novamente, conseguimos resolver um problema complicado, 1 com 4 algarismos, sem usar o algoritmo da divisão, mas usando o que sabemos sobre o valor posicional, ou centenas e zeros.